E eu cheguei agora aqui no stand da Toyota, no salão do automóvel de Detroit, o nome sem dúvida nenhuma de destaque é esse esportivo aqui ó, o baixinho Supra, é isso mesmo, tem muita história, tradição aí nos mercados japonês e também norte-americano, essa aqui é a nova geração, esse carro, nenhuma previsão de chegar ao Brasil, mas nada impede de a gente mostrar, de babar e de sonhar aqui, e mostrar para você que gosta de carro, que é amante de velocidade, esse aí sem dúvida nenhuma o Supra é o carro, já para os brasileiros, pode interessar bastante, esse aqui ó, a nova RAV4, ela está exposta aqui sim, pode aparecer no Brasil em 2019, a data não está fechada, estou dando um giro aqui para poder mostrar melhor esse carro, A RAV4 que é bem famosa no nosso país, é um SUV bastante desejado, muito forte em vendas, Toyota já ganhou muito dinheiro com o RAV4, e essa aqui é a nova geração, tem um outro carro aqui, que esse sim vai interessar bastante ao público, que é o novo Corolla, está ali ó, ele está aqui de lado, ele é aparecendo na versão híbrida, vamos mostrar aqui esse híbrido, Tem uma coisa que vocês precisam saber, é que a Toyota, ela trabalha, tem o Corolla americano e tem o europeu, nos Estados Unidos o Corolla ele é trabalhado muito como um carro de entrada, e muitas vezes tem um acabamento mais simples, já no mercado europeu ele é mais caprichado, e é justamente essa versão, Vocês estão vendo aqui, só que mais refinada, que deve pintar pelo Brasil, também em 2019, Mas vocês podem apreciar a traseira do carro, a versão final é muito próxima disso, Então isso aqui já dá uma boa ideia do que é o novo Corolla, para vocês poderem ver aqui, valeu? Eu sou Silvio Menezes, do Carro Arretado, direto do Salão do Automóvel de Detroit, mostrando para vocês aqui as principais novidades do setor automotivo, Se você não conhece, acompanha a gente lá no canal Carro Arretado, no Youtube, Facebook, no Instagram, e também aí, todo sábado, na TV Jornal SBT Recife, valeu? Vou embora em busca de mais novidades.